Olá pessoal, bem-vindos! Estou aqui hoje com o Júlio Arruda, prazer imenso estar aqui com esse garoto fera em VSTS. E a grande sacada de hoje que eu quero passar para vocês é algumas informações sobre a tal jornada para a cloud. A gente tem ouvido muito falar em cima da transformação digital, cloud, nuvem. E quando a gente fala de nuvem, Júlio, dentro do mundo de desenvolvimento de software, o que a gente tinha lá era o TFS. Sim, o Team Foundation Server. E agora, o que eu tenho? Agora a gente tem o chamado Visual Studio Team Services, que é basicamente a mesma ferramenta que antes estava on-premises, agora veio para o cloud da Microsoft, no Azure, para você. E onde agora você não se preocupou mais com instalação, com update, com backup, com nada. A Microsoft garante isso para você. Tem uma dúvida hoje, que é a dúvida da grande maioria dos nossos clientes, é com relação à identidade no gerenciamento do meu código-fonte em cloud. Na minha empresa eu tinha o TFS dentro do meu AD, integrado com o meu Active Directory. Então eu tinha os meus logins de rede associados lá no TFS, então eu conseguia rastrear os meus check-ins, os meus check-outs, as minhas alterações, as minhas tarefas dentro do TFS. E quando eu vou para a cloud, como é que eu consigo estender esta facilidade de usar o meu único login da rede? Se você hoje utilizar o Azure AD Connect, para sincronizar os seus usuários com a nuvem, você consegue utilizar esse mesmo AD no VSTS para atribuir as permissões do seu usuário lá dentro. Que bacana. Então você está dizendo, o mesmo Azure AD Connector que a gente usa para integrar com o Office 365, eu consigo fazer a integração com o meu VSTS? Sim, porque você pluga o seu VSTS ao seu Azure e você consegue integrar os mesmos usuários do seu AD no VSTS e aí aplicar as demais permissões para ele, para fazer commit, para atribuir tarefas, build, deploy e tudo mais lá dentro do teu ferramento. Vocês entenderam, pessoal, a facilidade que a plataforma de cloud da Microsoft está nos ofertando? Então eu tenho o meu Active Directory on-premise, eu tenho o servidor primário, o meu servidor secundário, com as minhas roles de Active Directory, os meus usuários, os meus grupos, dentro da minha instituição on-premise, nos meus servidores, dentro do meu data center, dentro da minha sala-cofre, e eu tenho a possibilidade de estender essa funcionalidade para a cloud, usando o Azure AD Connector, que é um agente que eu instalo no meu AD ou numa máquina que faz parte desse território, desse domínio. Este agente vai ler a minha base ao DAP do Active Directory, pegar os objetos que eu selecionar, que devem ir para a cloud, eu consigo selecionar por OU, unidades organizacionais, e eu pego esses objetos e resincronizo com um segundo Active Directory em cloud, que vai passar a ser uma réplica do meu Active Directory on-premise. E ele sincroniza usuário, ele sincroniza grupos e ele sincroniza senha, que é o mais legal, porque hoje a grande dificuldade de cloud é diversas plataformas, cada uma eu tenho um login e senha diferente. Isso é verdade. Você loga em Facebook com uma senha, loga em e-mail com outra, isso é realmente muito chato. Então, pessoal, olha que facilidade bacana a gente poder estender a identidade para a cloud. E usando esse Azure AD Connector eu consigo estender a minha identidade, usar no VSTS, usar a mesma identidade no Office 365, usar a mesma identidade para Dynamics, CRM, para outras ferramentas da Microsoft Cloud, inclusive para ferramentas de terceiro, como Salesforce e assim por diante. E é uma facilidade muito bacana, eu gostei muito quando eu ouvi, inclusive foi um vídeo teu, mostrando essa integração no teu canal lá. Qual é o canal? Passa para a galera. Júlio Arruda. Muito bom. Youtube.com barra Júlio Arruda. Muito bom, galera. Bom, outra dica que eu quero passar para vocês hoje é uma informação bastante nova, bastante bacana, com relação a DevTest no Azure, que é o Data Center da Microsoft, a solução de cloud, a solução de nuvem da Microsoft. Recentemente a Microsoft lançou aí uma promoção bacana, que é com relação à precificação, aos preços para ambientes de desenvolvimento e QAS no Azure. Eu peço que vocês pesquisem depois um pouquinho sobre DevTest Azure, LabTest, para que vocês consigam entender um pouquinho desses benefícios, mas praticamente é menos que a metade o custo de uma VM em Azure para você poder executar um teste. E tem umas coisas bacanas, por exemplo, ambiente de LabTest, você não paga o Visual Studio. Você usa uma imagem de Windows 10, ela tem o Visual Studio dentro, você testa, faz o teste da sua aplicação, depois você dropa essa VM e você não paga por um licenciamento do Visual Studio que, em ambientes foras do Azure, você tem que fazer uma assinatura de MSTN, alguma coisa do tipo. Que tem um custo que não é muito barato para usuários meros mortais. Meros mortais é muito bom, né? Bom, legal. E falando de jornada para cloud, VSTS, conta um pouquinho mais de DevOps, o que eu consigo ter de vantagem dentro da minha fábrica de software, implantando os processos de DevOps usando o VSTS? Bom, para começar, o que é o DevOps? O DevOps é uma integração entre, por padrão, o time de desenvolvimento e operações, para que você entregue um software mais rápido, com mais qualidade. Então você precisa que esses dois times sejam mais familiarizados um com o outro, que se comuniquem mais, para poder fazer que isso funcione, né? Você está dizendo, então, não as salas de guerra, né? Não, sala de guerra, né? Times de dev e infra não se combinam. Isso, quando eu comecei a desenvolvimento, era uma briga isso daí. O meu gerente falava que desenvolvimento não podia conversar com cara de operação. Eram salinhas realmente isoladas. E o DevOps vem exatamente para... Para quebrar esse paradigma. Que legal. E a gente já vem há um tempo com isso, né? Implantando esses processos, essas mudanças de cultura. E o VSTS vem aí para ajudar a gente nessas integrações. Ali dentro, nós temos uma série de funcionalidades e ferramentas que possibilitam o desenvolvedor e o time de operações a se integrar um pouco mais nisso. A gente tem gerenciamento de código-fonte, utilizando o Git ou o TF version control, que já veio do antigo TFS. Que bacana. Você tem gerenciamento de tarefas, que você tem o seu Scrum Board lá dentro, o Kanban. E você vincula isso com o seu código-fonte, com as suas alterações, para trazer rastreabilidade. Você tem um processo de continuous integration, para automatizar as suas builds. Você consegue automatizar uma build do seu pacote, para você ver se ele está íntegro, com qualidade, se seus testes unitários estão passando. Se seu teste quebrar, sua build não é concluída. E isso não pode ir para a produção depois. Que legal. Você tem um conceito também de deployment automatizado, que você configura os seus ambientes, configura o que a sua aplicação precisa para funcionar lá dentro, que passos ela tem que executar para ser implantada lá dentro. Você pode definir aprovadores, agendamentos, para que isso seja promovido de desenvolvimento, para uma modação e produção sem interferência humana. Que legal. Então você está me dizendo, Júlio, que todo aquele roteiro de execução e implantação que hoje a gente aplica lá dentro da RM, da requisição de mudança, dentro de governança, de IT. Você está dizendo que eu consigo tirar isso hoje da cabeça do cara da infra, do cara do dev e implementar scripts para que ele provisione isso automaticamente. Inclusive, ninguém mais precisa ter senha de nada. O desenvolvedor não precisa ter senha de ambiente de nada, porque se configura no seu processo o usuário, senha da máquina, que ele vai ter que fazer o deploy, e isso fica embutido lá dentro, criptografado. Ninguém mais vê e o processo vai ser sozinho para você. E como é que o Visual Studio, o VSTS, lida com ambientes open source? Isso hoje nós temos agentes, por exemplo, de build deployment, que rodam em Linux, que rodam em Mac. Então, independe da plataforma que você desenvolve, a gente consegue atender você. Embora o nome seja Visual Studio, Team Services, que te remeta a Microsoft e a Visual Studio, a gente entende qualquer plataforma, qualquer linguagem com essa ferramenta. Que legal. Vocês entenderam, pessoal, que a Microsoft vem se transformando. Inclusive, o próprio slogan dela é não respeitamos tradição e sim respeitamos inovação. É algo bastante forte, mas eu acho que isso vai de encontro, porque antes a gente tinha dois mundos, né? Dev e infra. Antes a gente tinha dois mundos, Microsoft e open source. E hoje a gente olha, por exemplo, dentro do Azure, do data center da Microsoft, o tanto de imagens que a gente tem de Linux, de open source, ferramentas de terceiro lá dentro. É bacana a gente ver isso. Se você falasse isso alguns anos atrás, iam te chamar de louco, né? É, eu já quase apanhei numa palestra que só tinha aluno de open source e eu fui falar de SharePoint, olha que legal. É, eu fui falar de VSTS com o público de Java também, eu quase apanhei um tempo atrás. Que bacana. Mas é legal, gente. Então, assim, agradeço a vocês pela audiência. Júlio Arruda, obrigado pela oportunidade de poder entregar um pouco mais dessa expertise de VSTS para a galera. A gente se vê na próxima, galera. Até mais. Tchau, tchau. Falou.